Olá, galerinha! Boa tarde! Estamos aqui juntos para mais uma tarde de aula. Eu sou Tia Manu, professora do Colégio do Surreal, da turminha do nível 4. E conto com todos vocês para mais uma aula. Vamos lá? Chama a mamãe, chama o papai, que hoje nós vamos precisar um pouquinho deles, tá bom? Mas não é para fazer a tela de nós, não, tá? É só para acompanhar um pouquinho aí, tá? Se vocês puderem, tá legal? A família que estiver aí, pegue, quem estiver em casa com você, quem morar com você em sua casa, tá bom? Aí você chama um pouquinho para ficar próximo de você agora, legal? Então, para nós começarmos nossa quinta-feira, dia 20 de maio, Para começarmos nossa tarde maravilhosamente bem, nós vamos já deixar nosso material aí separado, que vamos precisar hoje, que é nosso livro, ficha de atividade e atividade, que foi tudo aí descrito na sua fichinha que você recebeu, tá? Com o conteúdo de hoje, com os materiais, com os recursos, tá legal? Então, vamos lá? Para a gente começar maravilhosamente, mais gostoso de dizer bem e ter uma tarde bem aconchegante, nós vamos primeiro entregar nossa tarde a Papai do Céu. Vamos todo mundo falar com o Papai do Céu, junta aí sua família em casa, junta as mãozinhas, fecha os seus olhinhos e entrega toda a sua tarde a Deus, tá bom? Porque só Ele pode nos trazer tudo de melhor nessa vida e nos livrar de todo o mal, não é mesmo? Vamos lá, galerinha! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém! Que Papai do Céu esteja aí com vocês, em suas residências, tá bom? E aqui também comigo, tá? Maravilha! Então, nossa disciplina que iremos trabalhar hoje é sociedade e nosso conteúdo é membros da família. Hoje nós vamos falar um pouquinho, um pouco, sobre nossas famílias. Quem aí gosta da sua família? Não ouvi, quem gosta da família? Muito bem, legal! Muito bem! Então, já que você ama tanto a sua família, como o Tia Malu já havia pedido, chama eles um pouquinho aí para ficar ao lado de vocês, tá bom? Chama o papai, chama a mamãe, chama a vovó, chama o tio, se mora aí com você em sua casa, tá? Aí agora você dá um abraço bem fortinho nele, assim, Porque quem está dentro de casa com a gente, a gente pode, né? Assim, dá um abraço, né? Só os que estão dentro de casa, já convivem com a gente todos os dias, não é? É nossa mamãe, nosso papai, tá legal? A gente só não pode abraçar todo mundo agora, tá? Mas assim, quem está com a gente, né? A gente pode fazer um carinho, tá bom? Se a mamãe não puder abraçar, que saiu de casa, voltou, não puder abraçar, Aí você faz só um carinho, tá? Passa um álcool já na mão e faz um carinho assim, tá bom? Mas não deixe de fazer um carinho em quem está aí do seu lado, em quem faz parte de sua família, tá ótimo? Vocês sabiam que as famílias são fundamentais em nossas vidas, tá? Por que, Tia Malu? Porque em nossa família, nós conseguimos conviver feliz, nós conseguimos ter amor de nossa mamãe, de nosso papai, tá? Quando nós nos ajudamos bastante, nós conseguimos viver harmonia em união. Muito bem! Agora faz assim o coração, dessa vez o coração não vai ser pra Tia Malu, vai ser pra sua mamãe, pra seu papai aí do lado. Diz assim, ó, mamãe, papai, eu amo minha família, eu amo vocês e faz um coração bem lindo. Muito bem, legal! Ó, quem aí gosta de realizar atividades com a família? Quem aí gosta? Qual é a primeira coisa que a mamãe faz quando a mamãe acorda? Ou quando você acorda, que você vê? Hum, a mamãe trabalha, a mamãe cuida da casa também, não é? O papai também trabalha. Quem aí leva louça na sua casa? Quem forra a sua caminha em casa? Quem é que põe o lixo fora? Hum, legal! Então, ó, cada pessoa da nossa casa, da nossa família, tem uma função, não é? Que sempre realiza durante o dia aquela função. Ah, papai é que põe o lixo pra fora. Mamãe é que lava louça. Tá vendo? Então, cada pessoa, cada membro da família, já tem sua função no dia a dia, né? Já sabe o que vai fazer. Ah, Tia Malu, mas eu ainda sou criança, sou pequeno e pequena, e não posso fazer muita coisa no lave louça, no barro casa, no trabalho fora. É mesmo, vocês estão certos e certas. Só quando crescerem, estiverem adultos, tá? Mas, por enquanto, vocês podem sim ajudar com as tarefas de casa, sabiam? Podem ajudar a sua mamãe, seu papai, suas famílias, tá? Vocês podem ajudar como? Juntando o brinquedinho depois que brinca, aguardando o brinquedo, tá legal? Quando você tomar água ou comer sua comidinha, você pega o seu pratinho, põe lá na pia, tá legal? Pra depois, mamãe, quando for lavar a louça, lavar, tá? Você pode arrumar seu travesseiro quando você acordar, arrumar sua caminha, deixar bem bonita, tá legal? Você pode também, sabe o que? Ah, essa atividade vocês realizam sempre. Vocês podem fazer as atividades do colégio em casa. Realizar bem bonita. Já é uma forma de também ajudar a mamãe, tá? Você dando orgulho, você sempre tirando, ó, Sendo bem esperto, escrevendo uma letrinha bem bonita. Sua mamãe vai ficar muito feliz, tá? E da sua mamãe, que é a Manu, também vai ficar muito feliz, tá? Com isso, muito bem. Então, mamãe, nós vamos precisar, hoje, do nosso livro. Vocês podem aí, já pegar o livro, legal? Vamos abrir aí na página 39. Vou aqui procurar a minha página, tá? Enquanto isso, vocês também procuram a página de vocês aí. Encontrei! E na página 39 do nosso livro, diz assim, ó. Pinte os quadrinhos das atividades que você costuma ajudar a fazer em casa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa página aqui, ó, com essa atividade. Então, o que a Manu já falou, não foi? Que vocês podem ajudar com as atividades de casa de algumas formas, tá bom? E aqui te mostrando, ó, uma criancinha regando o jardim, regando as plantinhas, ó. Vocês podem ajudar a mamãe ou o papai a fazer isso em casa? Vocês fazem isso? Se vocês fazem, vocês vão marcar um X, tá legal? Marca aqui. Não, vocês vão pintar, tá? Melhor, pintar. Aqui no livro está especificando que é pra pintar. Depois, tem aqui a imagem de uma criança arrumando os brinquedos. O que foi que eu falei pra vocês, crianças? Muito bem. Quem aí que a garota ajuda a mamãe a arrumar os brinquedos? Aí, pinta esse quadrinho aqui também, ó. Muito bem, ó. A mamãe arrumando a casa e a criança guardando os seus brinquedos. Muito bem, crianças. Em seguida, tem aqui, ó. Arrumar a mesa, ó. Uma criança está ajudando a mamãe e o papai a arrumar a mesa. Quem faz isso em casa também pinta esse quadrinho, tá? Em seguida, tem aqui. Alimentares animais domésticos. Mariane, Gabriel, Heitor. Quem mais aí tem animalzinho em casa? Que a mamãe não sabe. Quem ajuda a alimentar seu animalzinho? Maria Clara. Se você ajuda a alimentar seu animalzinho doméstico em casa, você também vai pintar esse quadrinho aqui. Com uma atividade que você ajuda a mamãe e o papai. Outra atividade bem simples, ó. Que eu também citei que vocês podem realizar. Arrumar a cama. Quem faz isso ao acordar? Então, quem faz vai pintar mais um quadrinho. Em seguida, prepara o almoço ou jantar. Quem já ajudou a mamãe em casa a realizar alguma comida gostosa? Quem já ajudou também pinta mais um quadrinho. Tá legal? Em seguida, assim dizendo aqui, pedindo mais uma vez no livro, na mesma página. Converse com seus colegas sobre a importância de ajudar nas tarefas de casa. Essa é uma questão adaptada, tá, mamães? Que aí nós teríamos que realizar aqui na sala com eles. Mas aí vocês vão adaptar para realizar em casa. Vocês podem conversar com suas crianças sobre qual a importância de ajudar em casa, de ajudar a mamãe, o papai. E vocês podem, as mamães, estar registrando aqui, tá? O relato, a resposta das suas crianças aqui. Legal? Vou dar aí um minuto para cada um responder. Quero ver bem bonito a foto de quem está conseguindo fazer atividade, tá? Quero ver a foto do coração da mamãe que vocês fizeram. Muito bem. Vou dar um minuto, tá bom? Enquanto isso, eu vou pegar a nossa próxima atividade. Amassa. Pronto. E aí, estamos seguindo? Estamos realizando a atividade maravilha. E aí, meu nível 4? Tudo ok? As mamães também? O que, mamães, com essa atividade? Conseguiram realizar em tempo real aqui comigo? Muito bem. Maravilha. Porque agora nós vamos para a nossa ficha de atividade. peguem aí a ficha. Ficha. Deixa eu encontrar aqui minha ficha, tá? Deixa eu encontrar minha ficha. Para dizer para vocês qual é a ficha. Ficha 8. Muito bem. Essa fichinha aqui, ó. De atividade. Ficha 8. Que tem pedido o seguinte nessa ficha. Desenhe algo que você faz todos os dias em sua casa. Já que nós estamos em casa, não é? Estamos fazendo muitas coisas divertidas que eu sei. Nós estamos até estudando em casa. Que maravilha. Que maravilha. Então, o que é que você faz todos os dias em sua casa? Pode ser com sua família, tá bom? Com a mamãe, com o papai. Você vai ter que desenhar aqui algo que você faz todos os dias em sua casa. Que você mais gosta de fazer, tá? Vou dar mais um minutinho. Só um minutinho. Para todo mundo conseguir responder. Tá legal? Muito bem. Vou contando aqui, tá? Tindo. Ainda não acabou o tempo. E aí? Estão respondendo. Estão desenhando. Bem bonito. Quero ver depois o desenho de todo mundo, tá legal? De todo mundo mesmo. Bem bonito. Eu quero ver, tá? Vocês sabiam que tinha Manu? Tenho muito orgulho de vocês. Sabiam? Vocês estão... De parabéns, nível 4. Com a realização das atividades. E com as participações também, tá? Vocês, as mamães. São todos de parabéns. Vocês são nota 10. Muito bem. E aí? Quem conseguiu realizar? Quem conseguiu fazer um desenho bem bonito? Muito bem. Muito bem. Agora, mamães. Nós vamos precisar da nossa atividade aqui, ó. O xerografado. Que foi também aí no seu kit. Primeiro, nós temos que preencher o cabeçalho, né? Não podemos esquecer. Vou mostrar mais uma vez. Você pega seu lápis. Põe o seu nome. Muito bem. Aqui, ó. Maria Fernanda. Muito legal. Muito bem. Laura. Eixila. Escreve um nome bem bonito, Eixila. Ah! Mariane. Quero ver o nome de Mariane aqui também. Bem lindo. Tá legal? Eloísa. Heitor. Gabriel. Quero ver todo mundo fazendo o nome bem bonito. Vou esperar aqui, ó. Vocês escreverem o nome de vocês um pouquinho, tá? Aquiles. Quero ver o nome de Aquiles bem bonito. Davi. Isabelle. Quero ver Isabelle escrever o nome dela também, tá, Bele? João Pedro. João Pedro está aí conosco. Realiza as atividades também, João. Lara. Laurinha. Pérola. Cadê Pérola? Já escreveu seu nome, meu amor. E Maria Gabriela. Tá escrevendo um nome muito lindo. A tia Manu quer ver, tá? Quero ver. Muito bem. E a mamãe te ajuda, tá? Preenchendo o restante. Tá legal? Maravilha. Ó, nossa atividade diz o seguinte. As pessoas que convivem com quem você vive em sua família, peça para um adulto ler para você os nomes de seus familiares. Identifique-os na atividades. Identifique-os na atividade e ligue os nomes às imagens. Ó, você vai pedir aí para a mamãe ler para você. O primeiro nome é papai. Começa com a letra P. P de papai. Cadê o papai? Cadê o papai? Onde é que ele está? Eu vou procurar o papai e vou fazer a correspondência. Vou ligar o nome do papai até ele. Em seguida, o próximo nome é mamãe. Muito bem. Mamãe começa com a letra M. M de mamãe. Você vai procurar a imagem da mamãe e também vai ligar. Segundo nome. Ah, nossa Dinda. Madrinha. Ó, madrinha começa com a letra M também. Muito bem. Você vai encontrar onde está a Dinda e vai ligar. Em seguida, irmãos. Cadê os irmãos? Eu acho que são esses. Será? Vocês vão ligar para os irmãos. Próximo. Vovô. Cadê o vovô? Vai encontrar o vovô e vai ligar. Em seguida, titia. Cadê nossa titia? A titia está aí. Você vai ver se a titia está aí. Se não tiver, né? Tem que procurar. Depois o vovô. O vovô está. Você vai encontrar o vovô e vai ligar de novo. Tá legal? Vou dar mais um minuto. Para todo mundo conseguir responder. Tá bom, galerinha? Encontrar aí os membros que formam sua família. Tá legal? Aproveita aí para lembrar da vovô. Quem não mora com a vovô. Para lembrar dela. Para ligar para ela. Dizer que está morrendo de saudade. E quando passar a pandemia, vai lá. Dá um abraço bem forte nela. Tá bom? Legal. Vou dar mais um... Meio minuto. Para vocês responderem. Meio minuto dá 100, 3,4. Tá? Muito bem. Meio minuto. Quero ver, tá? Veio minutinho só. Para todo mundo conseguir responder. Estão conseguindo? E aí? Todo mundo? Já encontrou os membros da família? Todo mundo? Legal. Muito bem. Quero dar a vocês mais uma vez. Para... Beio. Vou ter vocês na nota. 10. Legal. Ó, meus amores. Por hoje é só. Tia Manu vai ficando por aqui. Mas não esqueçam que logo mais amanhã nós teremos mais um encontro marcado, tá? Conto mais uma vez com a presença de cada um de vocês. Um cheiro, um beijo no coração. Estou com saudade. Não vejo a hora de abraçar vocês também, tá? Quando tudo isso passar, logo, logo. Legal? Então, por enquanto, vocês vão ficando com o meu abraço, assim, ó. Pela TV e pelo celular, tá? Um cheiro. E não esqueçam de colar o adesivo no dia de hoje. Como atividade realizada, tá legal? Muito bem. Dia 21. Maravilha. Beijo. 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 Obrigado.